Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô, alô? Eu levo a minha vida pautada pela minha intuição. E o que é intuição? Para Tillman Bett, pesquisador do Departamento de Psicologia da Universidade de Erfurt, na Alemanha, é a capacidade de pensar sem fazer esforço. Para Prem Baba, líder espiritual brasileiro, é a voz do guru que fala dentro de cada um de nós. E guru é professor, mestre. Independentemente de todas as definições, para mim, intuição é a voz que vem do coração. É a voz que vem do mais profundo da alma, que mostra o caminho a seguir e que não deixa a menor margem a dúvidas. E hoje eu estou aqui, por causa dessa tal de intuição, eu vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu sou jornalista e, durante alguns anos, eu escrevi sobre diversos temas para várias revistas diferentes de uma das maiores editoras do país. Só que, de repente, eu me vi trabalhando para ganhar dinheiro e pagar contas. E isso, para mim, não pareceu muito certo. Eu não via ideal por trás do que eu estava fazendo. Eu sabia que tinha que ser jornalista, mas tinha certeza que não era para fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, eu parti para o meu refúgio, para a natureza, em busca de respostas. Participei de uma dinâmica, de um exercício com um grupo de pessoas, em meio à natureza, numa fazenda em São Paulo. O exercício seria pegar uma cadeira, colocar nas costas, subir uma trilha enorme, chegar no topo de uma montanha e ficar em silêncio, em estado de observação, de contemplação. Apenas isso. Eu, com essas dúvidas todas dentro de mim, peguei a minha cadeira e comecei a fazer essa trilha. Só que, enquanto eu estou subindo a trilha, de repente, eu sinto como se fosse a energia da Terra passando por todo o meu corpo. Ao mesmo tempo, bateu um vento e eu senti esse vento de uma maneira diferente, olhei para a montanha. Ela deixou de ser simplesmente uma montanha, virou a dona montanha. Olho para os lados, vejo as árvores deixaram de ser um amontoado de verdes, se tornaram indivíduos, dotados de vida, assim como cada um de nós. Sentindo todas essas coisas ao mesmo tempo, com a minha cadeira nas costas, eu olho para baixo e vejo uma formiga carregando uma folha. Eu olho para ela e pergunto qual é a diferença entre a gente mesmo. Nesse dia, eu decidi mudar o rumo da minha carreira. Não escreveria mais sobre nada daquilo que eu não acreditasse. Seria instrumento para ser a voz de quem não tem voz. E me tornei jornalista ambiental. Pouco tempo depois, novamente em um outro exercício, em meio à natureza, novamente com um grupo, desta vez de olhos fechados, só para sentir. Eu lá com a minha cadeira sentada de olhos fechados e, de repente, eu começo a ter uma visão. Árvores tombando e uma imensa área de floresta queimando. Eu via muita fumaça subindo. Eram as imagens que vinham à minha cabeça. Nessa hora, eu imediatamente identifiquei a Amazônia, que é a floresta que mora no meu coração e nos meus pensamentos desde os meus 12 anos de idade até onde eu consigo me lembrar. Cada árvore que eu via tombando parecia que tombava algo dentro de mim. Quando eu via a fumaça subindo e sentia a floresta queimando, parecia que quem queimava era eu. O sofrimento dela era o meu. Foi uma experiência muito difícil e, ao mesmo tempo, muito forte que eu tive. Era como se ela estivesse me chamando. A sensação que eu tive, intuitiva, foi, Karina, vem. É agora. Não era como se eu tivesse dois caminhos para optar. Ou ir ou não ir. Não, eu só tinha um caminho. Ir. E tinha que ir em frente. Cheguei em casa depois dessa experiência e conversei com os meus pais. E comuniquei a eles que, dali seis meses, eu me mudaria para a Amazônia. Algumas vozes viraram para mim e falaram, está maluca? O que você vai fazer na Amazônia? Você vai morrer tentando salvar aquela floresta. Você pode pegar febre amarela. Você pode pegar dengue, malária. Está louca? Acontece que os medos dos outros não eram os meus. E eu fui. Fui e tive experiências maravilhosas. Fui recebida pelo Greenpeace. Morei no escritório da organização até encontrar minha própria casa. E, para retribuir essa gentileza, passei a atuar para eles como voluntária. Pouco tempo depois, fui contratada para fazer duas campanhas de comunicação. Foram cinco anos de Amazônia. E, nesses cinco anos, eu vou compartilhar um pouco do que eu vi com vocês. A floresta tem uma beleza indescritível. E a tristeza dela também é indescritível. Dentro dessa minha experiência, eu dormi em redes, dentro de casas, flutuantes, palafitas, à beira de rios, e pude ver o céu estrelado à noite. Vi paisagens como esta. E naveguei durante dias, dormindo numa rede, dentro de um barco, sem conseguir enxergar o outro lado da margem do rio. Eu me conectei com a floresta, num nível profundo. Mas, ao mesmo tempo, eu vi de perto toda a dor que apareceu naquela minha visão. Eu vi a floresta queimando. Eu vi toras de madeira derrubadas ilegalmente. Eu acompanhei a dor e a luta dos povos indígenas e ribeirinhos do Xingu por causa de uma irresponsabilidade chamada Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Como jornalista, eu passei a retratar nas minhas reportagens tudo o que eu via pela floresta. A minha carreira deslanchou. Eu vi o sofrimento de perto. Eu vi a alegria de perto. Passei também a trabalhar como editora de um site de notícias e a retratar toda a dor que esta floresta sofre 24 horas por dia. Enquanto nós estamos aqui, a Amazônia morre um pouquinho mais lá do outro lado do país. Em meio a essa minha guinada profissional e ao tanto de coisas que eu vi e que eu vivi e que aprendi lá, eu conheci a plataforma de eventos TEDx, como esse que estamos hoje. Quando eu conheci o TEDx, mais uma vez eu tive uma certeza. Levá-lo ao parar. Eu precisava fazer isso. E o TEDx ver o peso nasceu. A primeira edição aconteceu em agosto de 2011. A segunda edição aconteceu agora em março de 2013. Só que depois que eu terminei o primeiro evento, eu tive uma sensação esquisita. de repente começaram a vir umas nuvenzinhas em volta dizendo que está na hora de mudar. A sensação que me deu foi de missão cumprida. A mesma floresta que um dia me convocou era como se ela estivesse me falando tudo bem, pode partir agora. E coincidiu de ser num momento em que, por causa do meu trabalho, pelo fato de eu retratar tanta dor e tanta tristeza que acontece com a Amazônia, um órgão vital do nosso planeta, eu já estava perdendo a fé na humanidade. E algo dentro de mim me dizia que eu precisava recuperar essa fé. E, então, em meio a essa sensação de pode ir, eu ajoelhava na minha cama, olhava para o teto do quarto e falava ok, para onde então? Para fazer o quê? Me mostra, me mostra que eu preciso saber. Foi então que eu comecei a ser chamada para dar palestras, participar de congressos e fazer cursos no Rio de Janeiro. E, cada vez que eu ia para o Rio de Janeiro, várias coisas aconteciam comigo. Conhecia pessoas, conhecia movimentos diferentes, coisas que abriam muito a minha cabeça. Ao mesmo tempo, foi me batendo uma saudade do mar e eu decidi, vou me mudar, vou morar no Rio de Janeiro, é para lá que eu tenho que ir. E, mais uma vez, as vozes vieram. Sabe por quê? No momento em que eu decidi me mudar para o Rio, eu saí do trabalho em que eu estava. Aquele trabalho que muito me honra, mas que, ao mesmo tempo, estava me causando uma certa dor. E aí essas vozes falaram, está maluca? O que você vai fazer no Rio de Janeiro, desempregada? O que você vai morar na cidade mais cara do Brasil? Mais uma vez eu respondi, bom, eu sinto que tenho que ir e vou. Sempre deu certo confiar na minha intuição. Uma semana depois dessa decisão, eu recebo dois telefonemas. Um me oferecendo trabalho, outro me oferecendo lugar para morar. Então, antes de oficialmente me mudar para o Rio, eu já estava com a minha vida toda ajeitada por lá. Assim que eu cheguei, eu comecei a fazer um curso chamado Educação Gaia, onde eu aprendi a sustentabilidade em quatro níveis diferentes. Social, ecológico, econômico e divisão de mundo holístico. E foi aí que eu entendi que a sustentabilidade precisa ser integral para ser completa. Foram quatro meses e meio de convivência intensa e muitas trocas com um grupo de 70 pessoas. E não demorou nada para eu recuperar a minha fé na humanidade. hoje, a minha intuição me aponta a outro caminho. Trabalhar através de ferramentas de comunicação para reconectar as pessoas com elas mesmas, com a natureza e com os seus propósitos de vida. agora, agora eu gostaria de pedir que todos vocês fechassem os olhos. respirem fundo. Coloquem as mãos no coração. e sinta qual é o próximo sonho que você quer realizar. Aquele sonho que sempre calou fundo na sua alma. Estamos em um lugar seguro. Aqui não existe medo. Aqui não existem vozes. Estamos no reino das infinitas possibilidades. Veja-se realizando este sonho. Sinta-o com seus sentidos. O que você vê? Como ele é? Qual é o cheiro que você sente? Você toca em algo? No que? Sinta o toque. Agora veja-se ao lado das pessoas que você mais ama, compartilhando as novidades desta realização que você quis tanto. Conte para elas o que você fez. Faça um brinde. Comemore. Sinta o gosto da bebida que está no copo. Ouça o som da sua celebração. Parabéns. Você conseguiu. Qual é o tamanho da sua felicidade neste momento? Sinta esta felicidade. Ouvir a intuição. O coração. Vale a pena. Sinta. 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 Sinta.